A favor dessa tese? Tese do efeito rebanho? Sim, da imunização natural do efeito rebanho. Não, senhor, eu preciso que isso seja contextualizado. Eu acho que o efeito rebanho não pode ser usado indistintamente para a população, senador, porque não é possível que a gente vá prever quanto eu tenha que expor da população para que eu atinja esse benefício. Então, isso pode resultar em muitas mortes. Nós tínhamos que, no início da doença, deixar isolados os nossos idosos, as pessoas de grupos de risco e, garantidos os equipamentos de proteção individual, deixar que as nossas crianças frequentassem as escolas, deixar que o comércio, a indústria, os estabelecimentos comerciais funcionassem com as orientações de distanciamento social. O que nós criamos mantendo todas as pessoas em casa, naquelas cidades que, até por medidas coercitivas, agiram como legisladores em estados de exceção, foi causar mais pânico na sociedade e nós atrapalhamos a evolução natural da doença naquelas pessoas que seriam assintomáticos, como as crianças, e que a gente teria um efeito rebanho. O Bolsonaro simplesmente decidiu, decidiu com base na cabeça doida desses filhos dele e desses malucos que ele segue, da ultradireita internacional, ele decidiu que o Brasil tinha que caminhar para aquilo que eles chamam de imunização de rebanho. O Ministério Pailhão vai ter só 800 mortes, 1.000 mortes, vai ter menos mortes do que da H1N1. E ele foi caindo nessa maluquice, depois acreditou em remédio, passou a prescrever remédio, entrou no fundo do poço. Aí estão 410 mil famílias em luto. E, meu irmão, desculpa, nós daqui a 45 dias vamos estar chorando a morte de mais de meio milhão de brasileiros. O Bolsonaro nunca acreditou nessa doença. E quando ele começou a acreditar, ele acreditou que a imunidade de rebanho atingida pela morte e não pela vacinação é a coisa mais viável. Então, para ele, se morrer 700 ou 1 milhão de pessoas, vai atingir a imunidade de rebanho, tanto que quanto a vacina. É um ledo engano, porque não é assim, nem os cientistas sabem o que esse vírus é. Porque ele mata 700 milhões, aí está, 700 mil, aí está bom, deveria atingir a imunidade de rebanho. Mas aí aparece uma nova cepa, e aí aparece uma outra cepa. Então, ele está errado na conta que seria, terrivelmente, com falta de humanidade que ele fez. E aí ele começou a falar da vacina. Não é porque ele acredita na vacina e porque ele está comprando a vacina, não é porque ele acredita na vacina, não. É porque ele quer ser eleito presidente da República. Então, está todo mundo falando da vacina. ele vai comprar 18 milhões, 100 milhões, 200 milhões, se vai ser entregue ou não, para ele tanto faz. Eu duvido que o Bolsonaro acredite na vacina. Eu duvido que ele passou de uma hora para a outra acreditar na vacina. Ele não está nem aí para a vacina, não. Eu acho isso. É, não, tem toda razão. E tem declarações formais dele. Ele dizendo, insinuando e amedrontando a população, porque o presidente da República, cada palavra, tem um efeito exemplar absolutamente grave. Central, num país como o nosso, de uma gente boa, mas com grande dificuldade de acesso à informação, o Bolsonaro insinuou que a vacina transformava você num jacaré, ou fazia você perder a masculinidade. Ele sempre tem essas piadas de mau gosto com a questão sexista. Enfim, ele disse que ele não ia tomar. Vossa senhoria recebeu ordem para fazer a defesa do uso da cloroquina? Não. Ou foi uma iniciativa sua, pessoal? Nunca recebi ordem e o uso desses medicamentos não é uma iniciativa minha, pessoal. O Sério da Saúde fez uma nota de orientação pedindo que os médicos usem o seu direito de prescrever a hidroxicloroquina, a cloroquina, para todos os doentes que foram diagnosticados com Covid. A gente vem relembrar aqui que, em relação à nota orientativa, o Ministério da Saúde respeita a autonomia dos médicos prescreverem e respeita o cumprimento aos princípios constitucionais do SUS de garantir acesso e equidade às pessoas. Lembrando que os secretários municipais de saúde, secretários estaduais de saúde, prefeitos e governadores, que negam nesse momento, onde nós enfrentamos uma guerra contra uma doença grave e ainda sem possibilidades reais de nós termos uma medicação ou uma vacina que possa dar a opção de terapêutica com evidência científica A, nós temos nessas drogas a única opção. Então, a gente vem mais uma vez, enquanto cidadãos brasileiros, e aqui não falo como representante do Ministério da Saúde, mas falo como médica, que em breve tempo nós seremos cobrados por nossa ação ou inação. Aqueles que hoje se negam a disponibilizar às pessoas um medicamento distribuído pelo Ministério da Saúde para todos os estados, constante nas farmácias de todas as secretarias estaduais de saúde, serão em breve cobrados pelo não exercício de cidadania, por improbidade, por omissão de socorro. Há muitos brasileiros que poderiam estar sendo salvos. Então, a gente relembra mais uma vez a responsabilidade tripartite de secretários, de gestores, para que nesse momento revejam as suas posições e disponibilizem o acesso que deve ser garantido a todos os cidadãos brasileiros às opções terapêuticas que nós temos hoje para enfrentar essa guerra. O Presidente da República ou o Ministro da Saúde em algum momento pediram à Vossa Senhoria que atuasse com protagonismo na defesa do uso da cloroquina? Nunca. E mais ainda, Deus foi tão abençoado que nos deu até a hidroxicloroquina para quem se acometia da doença. E quem não acreditou, engula agora! Eu não sou médico, mas sou ousado como cabra da peste nordestino. Nós temos que buscar uma solução para os nossos problemas. E ela apareceu. Vossa Senhoria visitou as unidades básicas de saúde para recomendar aos médicos do SUS o uso do tratamento precoce? Não, senhor. Não, não visitei as unidades. Não visitou para recomendar o tratamento precoce? Não visitei nenhuma unidade. Hoje aqui, a nossa maior necessidade é atender o estado do Amazonas. Só para as pessoas entenderem melhor, a doutora Mayra está junto com toda a sua equipe percorrendo as unidades de saúde. Hoje a gente teve cedo lá no hospital Delfina Aziz. E assim também ela vai fazer com a equipe em todos os hospitais que são referências para o atendimento à Covid. E também aqueles hospitais em que há a possibilidade da gente fazer a ampliação de leitos. Peço de novo a todos os profissionais que trabalham nas unidades básicas de saúde, aos médicos das unidades de pronto atendimento, que prescrevam após diagnosticarem clinicamente os seus pacientes o tratamento precoce, ele pode salvar vidas. Essas orientações já foram dadas pelo Ministério da Saúde desde maio. Vossa Senhoria recebeu informações a respeito do abastecimento de oxigênio medicinal nos hospitais de Manaus e sobre a capacidade de fornecimento desse insumo ao serviço de saúde? Não senhor, durante o período que eu estive lá, inclusive eu participei de visitas aos hospitais onde foi o nosso grande choque. Não recebeu informações, hein? Nenhuma informação durante o período em que eu me encontrava lá. Não recebeu informações. E em que momento se percebeu que faltaria oxigênio medicinal em Manaus? Não houve uma percepção que faltaria. Pelo que eu tenho de provas, é que nós tivemos uma comunicação por parte da Secretaria Estadual que transferiu para o ministro um e-mail da White Martins, dando conta de que haveria um problema de abastecimento, segundo eles mencionado como um problema na rede. Vossa Senhoria considera que a quantidade de oxigênio medicinal necessária para o provimento das necessidades hospitalares pode ser calculada com base no prognóstico das internações hospitalares? Como médica, senador, é possível fazer isso quando nós estamos em estado de normalidade habitual. Eu sou intensivista, eu trabalho com a UTI que tem 10 leitos, eu consigo saber que cada um daqueles leitos tem que ter uma provisão de oxigênio e ar comprimido, então é possível que eu tenha uma média do uso de oxigênio. Numa situação como nós encontramos em Manaus, numa situação extraordinária de caos, onde nós não temos noção de quantos pacientes vão chegar no hospital, é impossível se fazer uma previsão de quanto você vai usar mais. O que eles tiveram foi uma constatação, passaram de 30 mil metros cúbicos para 80 mil metros cúbicos. Então, considera ou não considera? Não considera que seja possível. A OMS, em julho de 2020, anunciou a interrupção dos testes da hidroxicloroquina como um tratamento eficaz para a Covid-19. Essa posição da OMS foi levada em conta em algum momento do processo de definição do seu uso dentro da política pública de combate do Ministério? Sim, é preciso que a gente primeiramente deixe claro que a Organização Mundial da Saúde, ela é um braço da ONU, que trata das questões relativas à saúde. Embora o Brasil seja signatário dessa entidade, o Ministério da Saúde de todos os países do mundo são órgãos independentes, têm sua autonomia para tomada de decisão de acordo com as situações locais. Para o senhor ter uma ideia, a ranceníase, por exemplo, é uma doença que tem um protocolo próprio para tratar os doentes com ranceníase no Brasil e assim para várias outras doenças. A OMS, ela retirou a orientação desses medicamentos para tratamento da Covid-19 baseada em estudos que foram feitos com qualidade metodológica questionável, usando o uso das medicações na fase tardia da doença, onde todos nós já sabemos que não há benefício para os pacientes. Então, nessas situações, analisando os estudos que ela utilizou para essa tomada de decisão, o Brasil, os seus técnicos, os seus médicos e o próprio Conselho Federal de Medicina deixa bem claro que os médicos têm autonomia para usar todos os recursos que não causem malefícios e que possam trazer benefícios para o enfrentamento da doença. É o que eu, é o que o senhor, é o que toda a sociedade brasileira quer. Eu peço, por favor, disponibilizar o áudio número 1. E se nós constatarmos que não haja, nós já temos segmento de mais de 40 mil brasileiros que tiveram acesso a essa medicação? Considerando esse áudio, vossa senhoria nos explica por que essa insistência em contrariar a orientação da OMS? Eu já informei anteriormente para o senhor, o Brasil não é obrigado a seguir as orientações da OMS. Eles envolvem LGBTI, eles têm um pênis na porta da Fiocruz, todos os tapetes das portas são a figura do Che Guevara, as salas são figurinhas do Lula Livre, Marielle Vive, então é um órgão que tem um poder imenso, porque durante anos eles controlaram através do movimento sanitário, que foi todo construído pela esquerda e a reforma sanitária, controlaram a saúde do país, eles dão as regras, eles mandam no Ministério da Saúde, quem fizer oposição a eles, eles começam uma guerra de destruição de reputação. O CONEP é a mesma coisa, o presidente do CONEP é nomeado pelo Conselho Nacional de Saúde, que é uma representação popular. A gente paga para 5 mil pessoas virem para Brasília para tirar roupa, andar nu, fazer cocô em crucifixo, para você ter uma ideia.